Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxenor Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e olha aí que beleza que coisa maravilhosa olha aí galera ó e vocês ver como é que o negócio é bruto mesmo a entrada de água quente aqui nesse nesse nessa plantação aqui dá uma olhada a temperatura que a água entra aqui a água tá entrando a menos 45 ela tá saindo lá em cima menos 18 água tá saindo então essa é a quantidade de temperatura que tá trocando aqui dentro tá para poder manter todos os trigos aqui na temperatura ideal que que vai acontecer aqui provavelmente esses caras aqui eles não aguentam muita temperatura baixa não vão ver aqui ó na descrição dele a faixa tolerável até menos 30 então abaixo de menos 30 eles morrem na hora abaixo de menos 30 é já morre já na hora então tem ficar de olho mas assim demora um pouco para eles trocar essa temperatura toda atualmente a temperatura corporal dele tá em 0.5 porque que é tão demorada essa troca de temperatura porque as criaturas elas são feitas de gosma genética né então esse aqui por exemplo ele tá 126 né tá com a idade ali de 126 e e para chegar a menos 30 ainda vai demorar olha lá tá em 0.4 ó esse aqui ó ele tá um pouco mais quente então ele é mais novo ele tá com 17.7 graus ainda e tá com 7 anos de idade mas provavelmente eu vou ter que dar uma regulada melhor nessa temperatura tá eu não posso baixar tanto assim não se a água tá saindo a menos 18 aqui né então eu ainda posso dar uma dá uma calibrada ainda aqui ó que eu coloquei menos 41 né então vou colocar aqui menos 30 que seria a temperatura que eles suportam né então vamos colocar menos 30 e vamos ver o que acontece mas por enquanto eu já sei que esses dois aqui são suficientes para manter essas plantações aqui que acontece os dosouros que estão aqui eles não eram o suficiente para manter a produção de sacarose para eu conseguir a quantidade de lagafruta que eu precisava né e agora como começou a sair muito grão de trigo das neves eu tô com duas toneladas agora quase é eu já botei para fazer aqui o pão apimentado e provavelmente nesse episódio aqui a gente vai usar a estrutura nova aqui que é o desidratador né para colocar esse pãozinho da neve aí esses pãozinho pão apimentado desidratado né para comprar realmente bom a gente já não estraga comida atualmente mas vocês entenderam né só pausar a estrutura e vamos ver o que tem na impressora será que sai mais um esplêndido eu tô com sorte ultimamente em todas as saiu um esplêndido todas as últimas vezes vamos ver comum mas opa mais uma chance em ah tá bom xadrez h2 ó eita mais um tá bom azul pastel beleza perfeito vamos lá vamos dar continuidade na coisa toda eu já queria começar o episódio mandando a galera para o espaço né eu tenho uma quantidade razoável de água ali mas o mais importante é que eu tenho muita comida agora né e é o maior problema deixa eu até entrar aqui de novo ver interior é deixa eu mandar trazer para cá fertilizante para eu não ficar de novo sem oxidante né no mas eu acho que ficou lá uma quantidade boa ainda né mas eu vou mandar trazer para cá fertilizante não precisava ser 20 toneladas não pô 5 toneladas tá bom deixa eu até desmarcar aqui marcar de novo para eles soltarem e trazer só 5 toneladas beleza tá e os cozinheiros estão largando o braço aqui né na produção de comida em geral então agora minhas calorias vão realmente subir muito por causa do do pão apimentado e vão mudar esses doçuros de lugar mas antes eu quero de fato mandar essa galera embora já carregou aí o fertilizante o escaldando de água aqui agora nós temos tá bom tá bom e aí qualquer coisa agora eu faço água lá né lá tem bastante gelo eu faço água lá porque qualquer o meu maior problema de ter ficado mais tempo lá eu não tinha aço aqui na base principal não tinha cal não tinha ferro né então foi bom ter voltado com esse material todo né agora eu volto para lá e agora com uma base principal tá tá bem bem gerenciada eu vou trazer para cá agora o que tem de barrotone uma uma nossa um milhão de calorias já de barrotone aqui nós temos 420 mil vamos mover para dentro esses dreco aí são os ovos de drag estão vindo para cá tá traz para cá vou ver aqui e essa é de 420 mil e essa de 500 e noventa e seis mil mover para ajudou muito né impressionante é eles somos mover para no mesmo lugar tá agora que eu entendi como é que ele funciona quando você coloca vários mover para no mesmo lugar ele soma tudo pode ver que ele tá mostrando aqui ó que são duas tarefas agora ficou mais uma e aí ele coloca a mesma prioridade para todas e aí vai trazer mais 149 mil 600 agora eles vão poder ficar lá bastante tempo eu tô levando uma quantidade razoável de material já caramba ficou seis toneladas de ferro aqui ó a 700 graus deixa eu mover lá para a base mover para tem que mover isso aqui para cá né para cá certo é muito calmo muito aço atualmente com 33 toneladas de aço agora vai né beleza carregaram aqui ok já trouxe para cá tudo que precisava deixa eu tirar essas águas daqui né como é que tá aqui dentro oxigênio poluído não tem problema eles vão respirando tá aí vai sumindo é porque tem essa água poluída aqui ó 5 toneladas de água poluída aqui do cara que eu deixa eu tentar tirar isso daqui eu tenho um lugar para levar essa água poluída e tem mais ferro aqui ó 400 graus que eles estão largando esses negócios no chão certo as turbinas aqui não tem problema ficar dessa forma até elas continuam produzindo a energia é porque aqui é o seguinte a água fria que não tá mais tão fria né tá vindo a 63 graus ela não tá passando da maneira ideal como deveria aqui nas turbinas deveria ser no chão igual tá aqui ó certo deveria ser aqui no chão e é só que aqui tá o coloquei aliás vamos mudar essa água aqui então vai eu já deixo tudo certo aqui ó passa por aqui por aqui aí por aqui não e agora como é que eu junto esses dois aqui porque aí não cabe duas pontes aqui né eu teria que tirar esse cano daqui lá uma ponte vai aqui a outra vai aqui e aí eu não consigo sair daqui e aí eu travo essa 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 saída aqui se eu colocar aqui em cima aqui por causa desse bloquinho aqui ó e eu não consigo tirar daqui não só que esse aqui vai sair daqui né esse aqui ele vai vir aqui para baixo tem que passar aqui ó e aí eu consigo puxar ele por aqui e aí e aí esse aqui eu consigo puxar por aqui e aí aqui vai virar outra água é acho que é isso vou ter que dar uma segurada aqui né nessa nessa produção aqui para a gente só desconectar aqui para parar tudo é essa aqui já tá errado né que essa aqui tem que conectar aqui ó peraí desconecta aqui e aqui aí galera a água tem que ir para lá porque que a água tá voltando aqui para trás caramba por que que a água tá vindo para cá mano não tem nada conectando aqui ah tá tem a ponte aqui ó desconecta aqui agora não tem mais nada que que é isso aqui mano é sério isso vai fazer construir uma ponte aqui só para sacanagem né vai fazer construir a ponte aqui ó aí ó certo aí esses canos aqui não vai ter mais até aqui e até aqui esse cano aqui de resfriamento ele vai descer aqui e aí boa e aí aqui ele vai passar resfriando até aqui ó e eu vou dar um clears aqui já e aí eu vou deletando essa área aqui até aqui esse cano vai descer aqui para continuar o resfriamento essa ponte não existe mais calma aí galera calma aí que não vamos ajeitar isso aqui essa ponte aqui também não deveria ter aí agora sim eu posso finalizar o que eu tava fazendo aquela hora a ponte vai aqui esse aqui desce aqui encaixa ali com uma ponte para finalizar assim esses dois conectam até achei que nem precisava ia precisar dessa área aqui mas no final nem precisou esse aqui conecta aqui esse aqui 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 este aqui aqui este aqui e este aqui vou trocar essa ponte aqui por passando direto aqui dessa forma beleza tudo voltou a funcionar agora só precisa jogar um líquido aqui dentro para que essa temperatura espalhe melhor a água tá saindo daqui a quanto agora não terminou ainda aí agora preciso de um um líquido para fazer essa troca de temperatura rápida aqui eu tinha umas garrafinhas boas de de petróleo em algum lugar mas acho que eu já despejei tudo e deixa eu ver se eles limparam lá dentro do foguete e não foi embora isso aqui e nem esse aqui é aqui embaixo eles limparam e cancela aqui foi que eles mijaram no chão né que eu coloquei esses mover para que não foram foi lá para dentro não foi eu trouxe para cá aqui os dois aqui ó sub-10 ó tarefa indisponível vou ter que cancelar e fazer de novo esse tipo de coisa atrasa bastante de novo ó mover para cá sub-10 aí ó agora o Luiz Guilherme pegou ó a tarefa e agora esse aqui ó que doideira tá vendo você confia às vezes que as coisas foram feitas e aí acaba se lascando é eu trouxe esse outro ferro para cá mas acabei trazendo errado né beleza o árvore vai trazer mas tá a temperatura aqui dentro da cápsula 45 graus mas já tá resfriando tem o água tem o hidrogênio 53 quilos lá eu continuo produzindo durante a viagem ó ó cancelou cancelou ah peguei no flagra impossível pegar indisponível para robôs o nome técnico do do rover é morby rover morby rover mano por que que tá impossível pegar esses bagulho me atrasa demais mano olha lá estão largando no chão as tarefas aqui de dentro do foguete cancelar e vou mover para fora do foguete só para ver mover para cá ó quem vai pegar a tarefa jogo vou até seguir ele na câmera tô seguindo mas a câmera não consegue nem seguir o bicho tão rápido que ele é ó ele vai entrar lá vamos ver ó então ele pegou 1440 mas ele não pegou mano aqui ó tá nossa tem muito ai tá tudo separado nossa senhora tem 23 toneladas de ferro aqui no chão não é que não tá meu deus do céu tem muita coisa aqui é realmente ele não pegou não tá vou até colocar aqui de novo aqui para alguém fazer a tarefa tá bem estranho isso vou ficar aqui do lado de fora esperando só para ver se ele vai trazer trouxe ah tá é que cai direto né disfarce meu amigo 23 toneladas por isso que eu tava vendo que não tava tava meio estranho o negócio eles não trouxeram nada do ferro lá para fora por algum motivo eles estavam perdendo a essa tarefa aqui vai ser embaçado 23 toneladas vai dar pelo menos 12 viagem nenhum duplicante meu carrega mais que 2 mil toneladas 2 mil quilos ó o zupe que tá vindo e o zupe nem é tão forte tá lá soltou de novo ó não pegou não pegou eu vou fazer diferente então ó vou ter que fazer diferente o mover para não tá não tá funcionando da maneira como deveria não eu vou construir aqui ó o armazenador o guardar de 2 e aí dá 40 toneladas de ferro aqui dentro né e aí eles são obrigados a trazer aí não tem jeito aqui ó ferro tome tome beleza pode carregar esse ferro aqui mesmo agora vamos lá vamos ser obrigados a ter que buscar aquele lá e o aço subindo ali ó 39.9 toneladas olha eu o tempo que eu tô perdendo com isso aqui desnecessariamente olha lá pegou aí ele pegou 2.320 quilos né mais de 2 toneladas só porque eu falei pegou 10% do que tinha deixa eu cancelar esse mover para nem cancela outra hora eu consegui cancelar direto aqui no nossa já encheu já colocar aqui não colocar aqui pode trazer os cara não para de se machucar mano é impressionante 295.000 de pão apimentado deixa eu ver se eles estão indo lá buscar agora então ó pegou 2.400 hein eu vi hein ó largou ó ó mover para aqui de novo ó olha aqui ó olha aqui tá bugadaço não tenho mais tarefa de mover para eu acho até as duas do lado de fora né olha lá ele pega e larga no mesmo lugar mano ó o Diogo está até travado aqui ó olha lá tá mas está acabando alguém está conseguindo carregar pelo menos por isso que eles estão se escaldando toda hora manda eles não conseguem levar essa essa última remessa de ferro aqui ó não conseguem eu estou indignado até encheu de dióxido de carbono aqui eu vou tentar movimentar esse esse ferro para cá só para ver o que acontece aí beleza tirei dali do buraco ali vamos ver se agora eles talvez seja isso não é ó não é eles não conseguem tirar tá bugado esses 1.300 quilos aqui ó deixa eu tentar mover aqui para a entradinha do foguete vamos ver fez uma bagunça o João fez aqui? boa João aí é sacanagem mano peraí peraí a impressão minha ou você não tem traje para sair? putz que azar o traje quebrou aqui dentro o traje quebrou aqui dentro toda hora falta um traje está faltando vidro aqui ó para alguém vir consertar eu tenho vidro aqui dentro mas está proibido o acesso o acesso está restrito aqui ó tem 5 toneladas de vidro aqui ó tem que tirar o o não controlado aqui porque aí fica disponível e agora o duplicante que está aqui dentro o momento que o traje quebrou aqui dentro ele pode consertar o próprio traje olha lá pegou um vidro é mano é muita mecânica as vezes eu até me perco não tem como pronto consertou seu próprio traje agora some daqui será que era isso então que estava acontecendo? toda hora estava faltando um traje o Diego não consegue consertar o traje eles estão trazendo para cá os trajes tá? para consertar pronto saiu um traje novinho aí deixa eu bloquear isso aqui de novo pode ir embora será que agora vai? bom é bom que deu tempo de pôr mais água aqui dentro aqui né temperatura 43 graus tá bom os duplicantes suportam isso aí tranquilamente e vambora né até que enfim orra mano eu falo para a galera que conforme o jogo vai avançando vai ficando cada vez deixa eu só construir os rovers de volta as coisas vão ficando cada vez mais espaçadas de acontecer eles não conseguiram construir aqui em cima porque é de minério de ferro teria que trocar tem gente morrendo de fome é o João tá agora ele vai comer agora é só desmontar esses armazenadores aqui tá entupido de ferro pronto acho que agora vai vamos lá tripulação vai vai só dois rovers mesmo que se dane ok tudo certo mudar o destino volta lá que agora nós vamos finalizar essa bagaça aí agora vamos deixar tudo pronto lá para não precisar mais voltar vai lançar direto né tá faltando um o João pera aí desbloqueia aqui lançou lançou pô claro que lançou só que toda hora eu estou perdendo esse bônus aqui né porque tá bloqueado aqui ó lançou ainda não toda tripulação a bordo nenhum tripulante saiu piloto a bordo tudo a bordo tudo certo tem combustível tem petróleo lá dentro tanque de oxidante tá cheio mano será que são esses dois módulos aqui que não construiu o rover eu desmonto eles não tem problema mano não ligo pra isso só quero que lança eu tenho piloto aqui dentro piloto tá aqui pô não tinha conseguido voltar peraí que tem que botar eles para comer barrotões eles vão morrer é Marcelo tá doidinho para fazer uma caquinha né aqui foguete de extração barrotone um dois três quatro cinco seis sete oito pronto pode comer vai comer meu filho lançou Luiz resolveu lançar é eu acho que eu tive que tirar as duas cápsulas em cima viu que tava os rovers acho que foi isso que eu tive que fazer bom beleza lançou essa porcaria até que enfim né vamos lá agora vamos mexer com esses caras aqui ó com esses caras aqui preciso mandar eles para cá para que eu continue produzindo meus dosouros eu comecei já aqui só fazer umas escadinhas aqui para poder trabalhar aqui dentro aqui e aqui eles conseguem escavar tudo tamanho total aqui dentro ficou com 117 não tem problema vou colocar alguns 82 graus eles aguentam essa temperatura não né 70 máximo só que até eles chegarem essa temperatura aí demora viu porque eles sempre nascem com a temperatura padrão é 70 graus mesmo faixa tolerável que é o seguinte eu vou trabalhar aqui dentro com um alto coletor agora é aço né 44 toneladas de aço agora literalmente é o aço aqui aí aqui provavelmente eu consigo colocar não sei se é uma boa ideia eu trabalhar com incubadoras aqui dentro não viu acho que não é uma boa ideia não tem porquê posso colocar as incubadoras do lado de fora que aí não atrapalha a contagem do meu viveiro tá 99 é aqui ó então mudar aqui ó vem aqui retira isso aqui isso aqui abre esse cara aqui pode subir mais dois que eles conseguem construir cancela esse agora eu posso fazer transformador de aço hehehehe tô rico dá pra descer até mais um pouquinho aqui não pode abusar né se abusar já viu fazer aqui ó essa área aqui seria transformador vou fazer vou continuar descida aqui ó isolar essa porta aqui essa aqui e aí aqui eu posso descer mais dois pode ser daqui ó esse fio aqui já agora já é o de é o potente né e ele já continua descida aqui ó até aqui conecta aqui e aqui eu fornei essa energia pro que precisar aqui dentro precisamos de uma estação de tosa tosa não pô cuidado aqui do pet pô do outro lado alguns alimentadores é preciso que nem precisa de alimentador tá alimentador só serve pra peixe né e pra ter uma tarefa de carregar pra lá a comida do animal mas se você jogar no chão eles comem normal também não tem esse problema não coloca a ponte aqui como é que tá o mapa tão chegando tá já tão chegando mesmo peraí peraí Marcelo não vai fazer a mesma caquinha de novo ele tá com o boost em tá com o boost deu certo é pra ficar aqui por enquanto ó que eu vou lançar os rovers só tem dois né mas já ajuda carregar a coisa entregar aí pra não fazer duas vezes a mesma caquinha né pode pousar e não dá pra pousar e rapaz dá pousar aqui dá ufa pronto e aí eu pouso também agora pronto voltei pode desmontar os dois e aí os duplicantes já voltam a trabalhar aqui ó não esse tempo todo não foi o suficiente pra ficar no vácuo aqui porque tem várias coisas que estão soltando oxigênio poluído aqui deixar eles derrubar tudo primeiro e aí depois eu transporto tudo pra um lugar só agora eu posso fazer o poste bombeiro de aço ó porque eu tenho 15 toneladas de aço aqui então tome ele poste bombeiro de aço sou rico volta lá aqui é só deixar por enquanto então aí eu vou trazer pra cá isso aqui ó preciso trazer agora o enxofre preciso levar até lá praticamente uma linha reta ó e eu tenho que fazer isso com trilhos pra ficar automático né pra que a coisa aconteça eu tenho vai ter que ser no aço aí tá vendo como o aço substitui tudo no late game não tem jeito mano é... ele entrega aqui e aqui nós vamos direta direta ó ó tome ele vai só vai peraí que aqui pode me atrapalhar um pouco não vai assim mesmo é isso mesmo gastei 20 toneladas de aço posso colocar aqui aqui eu coloco um receptáculo e aqui eu preciso dar agora a condição pra eles construírem né falando pô quando você tem material você gasta quando você não tem não tem o que fazer mas quando você tem você gasta não adianta olha isso olha esse trilho de ponta a ponta feito de aço tem que no mínimo respeitar é... tá dizendo que eles não tem acesso a essa área aqui construção inacessível aqui eles alcançam tudo aqui eles alcançam aqui eles alcançam também ah tem 3 de altura aqui ó se eu acelerar essa escavação aqui aí fica disponível todas as tarefas vai ficar tudo disponível agora olha lá aí boa menos aqui embaixo tá chegando tá chegando a hora de mexer com isso aí não faço ideia do que eu vou fazer mas eu vou ter que fazer alguma coisa ah faltou jogar o líquido lá né peraí tem petróleo aqui 700 gramas 900 gramas não tem nem uma garrafinha boa de petróleo não pra mim então vou fazer o seguinte colocar um bloquinho aqui não dá pra pôr bloquinho ó a temperatura da água aqui de resfriamento ela tá saindo a 77 graus ou seja né não tá perdendo toda a temperatura que pode perder aqui então eu preciso jogar um líquido aqui pra resolver isso deixa eu trocar esse bloco aqui por este bloco aqui aí eu consigo colocar aqui um esvaziador de garrafa e eu jogo um líquido aqui pra dispersar melhor essa temperatura nem sei se um resfriador aquático só vai dar conta eu sei que de 5 turbinas ele dá mas teria que trocar pra super resfriador aqui também né o líquido dele eu tenho já o suficiente pra fazer isso que aí eu economizo energia economizo tudo tinha que fazer a troca aqui na base também já tá tudo no esquema aqui ó pra ser feito isso já desmonto isso aqui acho que eu posso jogar até essa água aqui mesmo viu acho que eu vou fazer isso vou tirar essa água daqui e vou jogar já super resfriante aqui ó eles não vão alcançar aqui aqui eles também bom eu ponho uma escada pior que não dava nem pra pôr escada porque eles não vão alcançar dá pra pôr escada sim vou trocar aqui pra super resfriante eu jogo toda essa água aqui no chão acho que não vai inundar as tur... as... as... desmonta aqui já tá no esquema aqui ó com a saída de líquido aqui escadinha aqui pra desconstruir ela em cima e aí aqui eu coloco duas pontes uma aqui e uma aqui pô não fizeram ainda peraí que tá caindo magma aqui hein tô vendo é... antes de liberar isso aqui né deixa eu dar um clears aqui tem que esperar sair a água poluída morrendo de fome João Clash ah tá preso mano é... é escavação normal aqui ó por que que eles não fizeram a escavação você eu sei que... se ferrou né com essa escada aqui já bem que tem oxigênio pra eles ó... pode ir embora vai comer João vai que eles nem vão alcançar aí pronto eles ficam presos muito fácil aqui também uma escadinha pra eles alcançar uma escadinha aqui não tô fabricando tá de propósito que eu não tô fabricando mais mesmo é... aço ó... jogou toda a água aqui as turbinas voltam a funcionar tem muita água ainda não terminou? desconstrói e soca super-resfriador agora já tá desconstruindo só conectar aqui de volta vai entrar um super-resfriador a 120 graus tranquilo? podia ter plugado aqui né na verdade era o mesmo cano é mas é melhor passar primeiro pelo resfriador aquático mesmo vai esquentar tudo aqui de novo dando de sobreaquecimento no que? eita chegou a 300 graus aqui ó preciso de mais vapor tá? quando acontece isso aqui ó é sinal que você precisa de mais vapor você precisa de uma concentração maior de vapor pra que essa temperatura não... não suba tanto então 140 kg de vapor aqui tá pouco tem que colocar mais quanto tem de água pressurizada aqui? tá 24 toneladas dá pra... dá pra brincar aqui já vamos resolver isso agora pera aí... pro jogo não me trollar aqui é... caramba ainda faltou super-resfriante hein? aqui ó... se eu jogar água aqui é perigoso vou puxar ela por aqui ó e vou jogar ela mais pra cá pra ela não zoar a minha saídinha lá de... jogar aqui ó... subir essa pressão como não tem nada aqui dentro aqui que é afetado por pressão então eu posso botar aqui dentro aqui quantos kg de vapor eu quiser quanto mais eu colocar mais temperatura ele vai segurar né... mais temperatura digo do vulcão vai ter que esperar esse super-resfriante aqui e resolver o problema né voltou agora já 80 graus tava 105 agora já voltou 80 vamos ver... não tem ninguém preso aqui? aparentemente não mas tá doido pra ficar né? ó... ó o Frank fazendo caquinha ó... quebra aqui Frank que aí você não fica preso meu filho eles estão dando show aqui agora eles tão rápido o rover ficou preso agora eu vou subir essa pressão de vapor aqui tá... até quanto? o problema é que o sensor... isso é um erro dos desenvolvedores brabo né? que o sensor de ar só vai até 20kg eles consertaram o sensor térmico que só ia até se eu não me engano acho que era 300 graus não era o sensor térmico alguma coisa assim 400 graus alguma coisa assim e aí eles arrumaram só que eles deixaram o sensor de ar zoado ó... o grão de trilho da neve está baixando tá... porque eu tô produzindo sem parar pão apimentado ó... já tem 500 mil calorias de pão apimentado cadê? construiu tudo aqui? ainda não e como é que ficou isso aqui? é... eles tão construindo ó... os trilhos aqui é que é demorado mesmo quando é longe assim é... é mais complexo mesmo então eu vou colocar aqui um alimentador só que é mais que o suficiente e um ponto de soltura né? obrigatório pra manter o... pra manter o... o viveiro é isso aqui que eu preciso o tamanho é só por causa da quantidade né? eu não sei até hoje porque que tem limite de criatura dentro do... aqui ó... já tem dois sobrando e aí aqui nós vamos fazer o seguinte um carregador de transporte de aço e a gente pode pôr ele aqui aqui ele vai levar todos os ovos pra cá eu já deixei até feito aqui né? faz tempo que esse negócio tá feito aqui vai levar todos os ovos pra cá pisou o ponto de soltura de minério de cobre e esse aqui também vai dar problema né? não, esse eu fiz de aço aqui é... enxofre subi um, subi um ah, tão conseguindo os trilhos ó agora vai devagar mas vai vou dar energia pra esse cabra aqui eu posso fazer essa saída aqui? não né? é, aqui é... talvez eu suba isso aqui mais um de altura só que aí o dosouro também ia ficar preso é pouco espaço aqui essa lateral aqui é pouco espaço a ideia de colocar uma incubadora dentro do ainda o espaço aqui não deu né? eu preciso diminuir isso aqui mais 3 blocos precisa ter 96 a ideia de colocar uma incubadora dentro do viveiro é que você consegue manter muito mais fácil você perde uma criatura só que você mantém muito mais fácil a quantidade necessária acho que eu vou colocar um aqui dentro mesmo a incubadora que por incrível que pareça pasmem pasmem, tá? a incubadora ela tá na aba de comida caramba né? quem diria? os desenvolvedores malvadões fizeram as criaturas na aba de comida? tudo que é relacionado às criaturas tá na aba de comida? o que será que eles querem dizer com isso? será que eles querem dizer que as criaturas são apenas alimento no jogo? não é pra tratar elas bem? não é pra ficar fazendo carinho botar elas de decoração acho que é isso né? ou eu tô maluco? vou ser processado de novo pela associação defensora da das criaturas digitais e pra quem não entendeu nada isso trata-se de uma piada meio que interna tá? do canal uma vez teve um cara que reclamou que eu que eu só matava os bichos que eu não cuidava deles bem nem foi no Oni foi no Stranded Alien Down nem tinha mecânica de criação no jogo e o cara queria que eu que eu cercasse os bichos que eu ficasse sei lá que eu inventasse uma maneira de cuidar dos bichos ele falou que não dava mais pra me assistir porque eu só ficava matando os bichos é galera vocês acham que é fácil? fácil não e aí já dá? tá já no esquema? tudo deletado? tudo desconstruído? isso aqui pode sumir tudo né? isso aqui ó pimba tirei a barrinha daqui não tirei já tá vazia inspecionar ah não tinha inspecionado fiz a limpa hein? ah perderam o acesso aqui ó beleza aqui tá ok isso aqui é só escavar tão quase finalizando e o meu viveirinho aqui será que conseguimos terminar antes de terminar o episódio? ó aqui são ovos de criatura ovo de criatura ovo de criatura e aqui é ovo de dosouro incubar que criatura que vai ser solta aqui? dosourinhos aqui ó larva de dosouro dosourinho é full é... na verdade os dois por enquanto e aí eu vou limpar lá já subi 10 aqui fez uma bagunça acabou a água já aqui? ainda não ah tá esse sensor aqui tá ao contrário eu devia ter feito já o sistema de gerar água né? como é que eu vou fazer isso aqui? pra acelerar o processo esse fio aqui praticamente eu não tô usando pra nada no momento e só um cabo de... tá peraí vou fazer um esquema aqui só pra acelerar o processo aqui ó desconstrói aqui pra mim vou ter que fazer uma parede de fundo nessa bagaça aqui e aí eu faço lá do lado de fora depois a... a geração de água tem que fazer turbina tá? tem que rolar turbina e aí aqui dentro aqui ó eu vou fazendo placas de condução térmica de gelo 82 toneladas de gelo pouco gelo né? peraí esse gelo aqui é salmoura pô é esse aqui ó 205 toneladas de gelo e aí eu posso fazer assim ó certo? aí essa água sempre vai pingar lá embaixo e aí essa água poluída acho que eu devia fazer um filtro aqui né? a temperatura da cápsula tá diminuindo cada vez mais por que que você não joga o gelo aqui dentro Marcelo? não seria mais inteligente? até dá pra jogar mas demora muito pra ele... é... pra ele derreter o problema é que... ih rapaz esqueci desse detalhe hein? tsss acabei de perder toda a água ih 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 não era pra ter feito essa do chão nem essa e nem essa que era pra ter feito o problema é que eu vou sempre perder o fundo né? a placa de condução térmica ela conta como estrutura de fundo ah... olha aí o vacilo se eu jogar gelo aqui demora demais eu vou ter que derreter o gelo em outro lugar ai droga esqueci completamente tá vendo? não tem jeito né? repaz aí mano falta de atenção pura essa foi vacilo ó... o gelo vai caindo ali no chão de hidrogênio eu tô com 5kg ó... já vai acabar a energia já aqui tinha que ter pego mais... com mais ímpeto né? eu devia ter pego aqui ó... tá vendo? o gelo aqui ó... tá menos 22 graus ó... pra isso aqui derreter aqui meus amigos é... calvário ó... aqui fora já tá um calorzinho bom já ó... tá começando a... fazer sombra já o calor aqui praticamente terminaram tudo e a minha ideia era realmente derreter esse gelo aqui é... já utilizando as turbinas porque... o que que eu vou aprontar aqui? deixa eu abrir isso aqui aqui vamos começar a carregar as coisas todas pra um lugar só pode ser aqui assim ó... traz tudo pra cá o certo mesmo era trazer tudo pra cá pra cima ó... porque aí se soltar oxigênio poluído... eu não quero levar pra dentro do foguete ainda trazer tudo pra cá ó... subir mais um pouquinho esse poste bombeiro desmonta... desmonta... e aí aqui eu coloco... coletar somente tudo... aqui também... e aí eu faço um vapo... peraí deixa eu só habilitar essa porta aqui... vai... mete o dedo na viola aí... obrigado... agora eu posso desconstruir ela... é obrigatório tá... se você... pra você... pra você desconstruir essa porta... você tem que abrir ela... morrendo de fome... Leandro... não pode ser porque tá cheio de comida aí... é... eu só não... lacei os dozoros né... esqueci... ó... já tem um aqui... eu coloquei sub-10 ali... já começou a chegar o enxofre ali... já vi... então deu certo... tá finalizado... aqui agora é isso aqui ó... não... fiz coisa errada... é... N né... laçar é no N... laça esses bichos tudo aqui... pode desmontar essa incubadora... desmonta isso aqui... desmonta isso aqui... desmonta isso aqui... e desmonta isso aqui... enfim tirei os dozoros daqui né... sobrou um ovo aqui... sobrou dois ovos né... três ovos sobrou... a minha ideia era... aqui só pode ter sete criaturas... deixa eu só ajeitar... o tamanho da sala... que eu preciso de três blocos aqui... pra... pra finalizar a sala... ou em qualquer lugar mesmo... aqui ó... pronto... que eles voltam a ser... escovados... e aí... no próximo episódio... a gente mexe com esses cabra aqui né... aqui é o seguinte... agora que já tá... ainda falta coisa aqui... pra escavar... estruturas de fundo... certo... e aí... eu começo a levar essas tranqueiras... lá pra cima... já... os rovers já pode começar esse trampo... já... K9 aqui ó... e Vral... olha que coisa linda... menos aqui... aqui não precisa... não dá acesso... pra eles aqui... pronto... e aí a gente vai... ajeitando no próximo episódio... eu sei que eles estão sem água... pode ficar tranquilo... tô sabendo... vou botar um filtro aqui... pra liberar pelo menos o... colocar aqui ó... não... aqui não... colocar em cima... aqui... monta aqui... areia eu tenho... pra liberar pelo menos a água... filtrão aqui... top... de aço... entrada... pela frente... saída pela parte de trás... deixa eu dar um clear... aqui... aí ele vai receber a água... dessa saída aqui... pra cá... e a água poluída... e a água poluída... hum... tá aqui pô... a água poluída... não precisa descer... acabou a energia... tô ouvindo... tira aqui ó... a água poluída aqui... tem que tomar cuidado... porque... eficaz tem energia... deixa eu até desligar aqui ó... o... respirador aquático por enquanto... e... só isso por enquanto... oxigênio eu tenho bastante... não vou morrer sem... sem... eu ficar sem energia aqui... os trajes não funcionam tá... tem que ter energia... e pra ter energia... eu preciso... fazer com que esse troço funcione... bom... eu vou finalizar por aqui... a gente continua exatamente nesse ponto aqui... no próximo episódio... pra não ficar muito longo tá... infelizmente eu... esqueci aí desse pequeno detalhe... que eu não posso fazer... é... como é que é o nome? a placa de condição térmica... eu não posso fazer placa de condição térmica aqui... a gente se vê no próximo episódio... valeu... falou... ó a sujeira aí ó... tome... xixi... pra tudo quanto é lado... tchau XD tchau 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 tchau